Música Ok, 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 hello guys and girls, já estamos de volta, agora sim tudo ok Quem acompanhou a live anterior, tivemos um bug aí, um crash no game, mas já foi consertado Os crash inesperados, mas a gente já está de volta para correr aqui na ilha e fazer poeira Wow Wow Nice Jack Wow The Touch of Moon Bom, é a rota do Lorde Poitier que a gente acabou de descer aí e ela continua aqui ó É uma rota de extrema habilidade, muitas curvas, tem uma reta aqui para você aliviar Mas já já ela entra aqui e toma mais curva, olha aí ó Música 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 Essa aqui é a rota Touch of Moon Música 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 E essa é a rota. E essa é a rota do brother parceiro Laude Pontier. Ela finaliza aqui nessa mansão aqui que eu não sei porque eu não comprei ainda. Vou até ver cara aqui, peraí. Vamos negociar essa casa aqui. Por que eu não tenho essa casa? Pô, 10 veículos. Ah, vou lá comprar cara. Tem essa casa aqui, 16 quilômetros. Vamos lá comprar essa casa. Vamos lá. Vamos lá comprar essa casa aqui. Porque não é possível não ter uma mansão dessa. Já que tem que ter todas as mansões da ilha. Vamos lá, vamos chegar rapidinho lá. Cara, olha esse painel interno dessa Ferrari. Olha aí, olha. Olha a visão do cockpit, hein. É a Ferrari 488 GTB tunada pela LT Performance. E aí, olha o nosso parceiro, o nosso parceiro, o brother, o Leon Trindade. Perfeita, magnífica. Meu Deus do céu, que impacto, velho. Não tinha como evitar agora porque tava no voo. E quando você tava voando, não dá pra fazer curva, né? Mas essa é a Ferrari 488 GTB aqui, de Test Drive Unlimited. É a versão remasterizada da JFR. Você pode acompanhar aí, ó. Gráficos maravilhosos. Árvores totalmente renovadas. Asfalto. Textura das montanhas. Enfim. Árvores totalmente tudo novo. Ah. É totalmente novo. E eu vou só reparar que está tudo ok com a nossa câmera aqui. Eu não ajustei aqui a nossa câmera, cara. Vou ajustar aqui a nossa câmera. E parece que deu problema aqui. Vamos lá. É o aplicativo, tá aberto. Falta só a gente ver por que que ele não startou. Agora sim. Já estamos aqui. Vamos dar um zoom. Vamos colocar aqui. Pra você ver de pertinho, aí. É? É isso aí. Vai acompanhando aqui de perto. As emoções da JFR. É isso aí, ó. É o volante Logitech do Jack. A gente vai ali, ó. Pisando ali, ó. Uou, uou. Uou, uou. Uou, embreade, freio, acelerador. Acelerador. Beleza? Aqui você tem a marcha. Jack não usa a marcha. Jack usa a marcha manual shift. Aqui, ó. Sequencial. Ok? É melhor do que eu usar aqui, tá? Porque aqui a gente tem que apertar na embreade. Vai. E cansa muito, né? Ao longo aí de duas, três horas jogando, você fica muito cansado. Então, a gente joga na marcha sequencial. Bom, vamos continuar a nossa viagem. A gente estava indo ali para... Ali, a imobiliária, né? Nós vamos comprar aquela mansão ali. Vamos lá. Uau. 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 Caramba, o carro foi para o espaço, velho. Uau. 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 Wow! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te chamar de pouco por isso, vamos lá. Wow! Wow! Nice! Wow! Wow! Batemos aqui em frente a loja de tune da US. Os carros salinos. Wow! Forte! Todos esses carros são tunados ali. Mas nós conectamos aqui para o Napalm. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos fazer uma fotinha aqui dessa ferrada. Tá legal esse prédio aqui, né? Vamos fazer uma fotinha aqui. Vamos fazer uma fotinha aqui porque não quer nada. Né? Esse prédio precisa mudar essa textura dele, cara. Precisa mudar essa textura desse prédio. Que não tá legal. O Jack não tá se agradando nesses prédios aí. Que não vai poder fazer uma fotinha aqui. Ó. E aí? Eu acho tão bonita a rodinha desse carrinho, cara, muito top. É isso aí ó, essa aqui é a foto do dia, mas... Ok, 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 não conectou com ninguém, não conectou com ninguém, vamos ver se a gente conecta só com essa galera aqui do Cruze pesado aqui ó, 11RT. Se prepara que a gente vai sair queimando pneu aqui hein. Ok, 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 ok. E aí 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 それ E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aguardar o Nicola aqui para a gente correr com o Mikhail né, é o Jason Não conectou com o brother lá, o Konsty, o outro parceiro que estava correndo com ele Mas o Mikhail também é um bom piloto, dá para fazer um cruise underground com o Jack Vamos lá brother, vamos correr E aí E aí E aí Wow! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuu Só aqui na JFR, hein? Pessoal, vê isso aqui na JFR. 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 Pessoal, vai parando ali. Pessoal, vê isso aqui na JFR. 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 Pessoal, vê isso aí na JFR. Pessoal, ganha isso, velho! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh meu Deus. 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 Vamos puxar essa galera, vamos! Vamos! O que é isso? 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 Coi tem barro O que é isso? Eu sei lá. Vejam os braços. Vamos pegar esse avião. Vamos lá, o Jack vai pegar esse avião Vamos lá Jack, corre Vamos acelerar aqui a gente pega Vamos lá Uau Eu tenho um avião para pegar Uau Se perder já era hein negão Vou perder esse voo não Vamos lá, vamos pegar esse avião Vamos pegar o plano Uau Uau Vai da frente seu filho de uma égua Eu tenho um avião para pegar Uau 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 Aí Vamos pegar o avião Vamos pegar o avião Vamos pegar o plano Uau Uau Filhada doita da frente Vamos pegar o avião Vamos pegar o avião Vamos pegar o avião Uau 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 Cadê o avião Cadê o avião Cadê o avião Não é possível cara, perdi o avião velho, chegou aqui e perdeu, você não está vendo o avião perdeu, perdeu, será que perdi cara, vamos ver o mapa, vamos ver o mapa, tem que estar por aqui, é, passou cara, passou feio, passou feio, já é muito rápido, não dá, não dá para acompanhar o avião velho, vai ali ó, caraca velho, e o Jack bem aqui velho, o cara já está aqui ó, mas foi bom hein, a rota que ele faz é essa aqui ó, esse aqui é outro já, a rota que ele faz é essa, ele vem, ele passa por ali né, o Jack saiu daqui ó, passou por tudo isso aqui, passou pela cidade, correu aqui, ele está ali ó, andando, aí o Jack veio, cortou tudo aqui, entrou aqui, pegou esse retaço aqui ó, mas aí quando o Jack chegou aqui, ele já já estava para cá velho, é, mas aí ó, foi quase pau pau hein, porque ele está aqui há uns 300 e poucos por hora velho, nenhum está brincando não viu, ó, ele está correndo velho, ele está correndo ali ó, ele vai cortando tudo ó, vai cortando o caminho, um cacete ó, ó, na hora que tu está vindo aqui, ele já está cortando aqui ó, caraca, por isso que ele ganhou velho, ele já a rota dele aqui por cima ó, por cima da montanha aqui velho, aí não dá né, quando eu procurei ele já deveria estar por aqui já, nessa rota que ele vem aqui ó, ele já deveria estar por aqui, quando eu achei ele já estava aqui, ó, porque ele faz isso ó, ele vai aqui, daqui ele vai dar uma curvinha aí ó, está curvando já, aquele já está curvando já, ele veio reto aqui, e ele vai passar aqui por cima ó, passar por cima do campo do golfe, e essa é a rota do plane, do avião, ó, tem uma galerinha aqui né, cara, mas essa galerinha não dá pra correr com o Jack, não, vamos ver quem está aqui, vamos ver, se não tiver o Jack dá uma pausa, vai correr em outro game, essa galera está totalmente parada aqui ó, é, só tem os menino, só tem os menino, não tem um piloto, que eu possa dizer assim, vamos correr né, isso aqui é esse ó, dizendo ele né, vamos ver se ele é esse mesmo, vamos lá, ... ... ... ... Tchau, tchau. Bom, já conectou aqui, a galera está totalmente parada aí, teste AWE, o máximo está em Bad Connect para piorar a situação, aí no meio do mato ali. Tchau, tchau. Olha o avião lá, olha a rota dele lá, está vindo mais outra ali, aqui tem uma rota off-road, né, na marcha aqui do marzão aqui, tem uma rota off-road aqui. Tchau. 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 Uau! Niiice! 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 Uau! Meu Deus! Olha só isso, velho! Olha onde eu freiei, cara! Eu ia cair de cheio aí, mano! É! Aí deu crash! Aí deu crash! Crash! Que moleza, hein? Que moleza tá hoje, hein, brother? Pelo amor de Deus! Complicada a situação, hein? Complicadíssima a situação! Hoje tá complicado! Vamos lá! É! As emoções! São as emoções de Test Drive! E nós somos a vanguarda! Nós somos a elite! Equipe JFR! Clica no link e aí entra no clube! Porque aqui só tem tubarão! Agora não pode sangrar! Porque se você sangra no meio dos tubarões... É sal! Tchau! Cola no check! Vamos lá! Cora lá! Cora e aí... Deixa eu tirar! Cadê? Cora! Cora e aí... Hoje eu passei... Deixante! Desaf'tatia! Vamos lá! Complicadíssima a próxima vez! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. UAAAAAAAAUUUUUUUU Vamos pegar... vamos pegar o Palermo SWAT? Bora... Vamos lá... Vamos correr... A CIDADE NO BRASIL Pô filha da mãe, esse bote veio da hora errada Uau! Sai da frente, vagabundo! 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 Se inscreva no canal. 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 Parado. Bem complicada a situação aqui, essa hora. A gente não encontra muitos ases para correr com o Jack. Olha, é uma podshank, tá bem legal esse... Massa. Ferrari 488 GTB. Twin Turbo. Vamos ver se tem alguém interessante na ilha para o Jack. Vamos fazer um turno. Vamos fazer um turno. Vamos fazer um turno. Dr. Dr. O Jack. 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 Vamos lá com o Dr. Dr. Crack! O 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 Dr. Crack! Aí, até passei já, cara! O Dr. Crack! Tudo bem com Dr. Freck? Daí de Toyota, Dr. Freck. Uma plaquinha meio escondida pelas árvores, não é? Daí de Toyota, Dr. Freck. Muito bom, vamos lá! Vamos lá! Uau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não, fiquei na dúvida se ele estava por um lado ou estava por outro, e o Jack bateu frontal, foi fatal. A CIDADE NO BRASIL Wow Nice Vamos pegando aqui logo a Drift or Die Que é uma roda de extrema perigosa cidade aqui da JFR Wow 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, cara. O carro não fez a curva que eu queria. Ai, gole. O carro não fez a curva que eu queria. O carro não fez a curva que eu queria. O carro não fez a curva que eu queria. O carro não fez a curva que eu queria. O carro não fez a curva que eu queria. O carro não fez a curva que eu queria. Tchau, tchau. 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 Aí chegando o parceiro de Drive, é o Sturluson. Vamos embora, vamos reunir essa galera JFR. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Uau. Aí o Saba com mais um piloto do JFR, colando no Cruze. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Let's go guys, esse é o cruz do JFR, o resto é brincadeira. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Wow. Tchau. 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 Uuah! Uuah! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh! 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 Hahaha. Tchau, tchau. 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 Ah, filha da mãe... Não. Faltou a velocidade. Olha quebowl! Eu vou colocar a barra agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que sacanagem... Que sacanagem... Que sacanagem... Que sacanagem... Que sacanagem... Que sacanagem... O-o-o... Que sacanagem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Wow. 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 łys. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Esse é o Cruze JFR, quem é de vidro aqui se quebra, hein? Tchau. 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 Oxe que da mãe. Vai da frente. Que da mãe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.